E hoje, mesmo na decepção, Deus achar o adorador É muito difícil, na aprovação ao longo Abre mão da cabeça do que o adorador Esse adorador é um diabo, esse adorador Esse adorador já tem que mais esperado Esse adorador, quando faz sua boca Faz em pé e crescer Esse adorador, não tem com medo e nem ora A qualquer momento, ele se regrina e adora Porque sabe que sua glória não Sobe a mão de Deus Ele entrou no templo para adorar Deixou o seu lar Deixou o seu lar Eu ia saber O pensamento de Davi No momento dessa adoração Tem que guardar, né? Tem que guardar, né? Tem que guardar O coração de Deus se derreceu Vou guardar, né? O coração de Deus se derreceu Ao ver pra mim Com o pé seu lucro Foi o que escolheu Davi se construiu Mas com o seu coração Seu cura, o nosso anão Até o mesmo estudo Tchau, tchau Tchau, tchau Que chamaram todos os chamam Nesta hora Tchau